Fala moçada do canal do Star Resende, do menino mais bonitinho do YouTube E aqui hoje está iniciando mais um vídeo pra vocês hoje, gente Deixa eu falar pra vocês Eu tô de volta com a Cristal, véia falada, pouca falada e muita respeitada, né Cristal? Ó gente, tô aqui hoje com a Cristal Nossa, tá precisando ter um dia de beleza, né? Porque olha aqui, orelha chuja, faz dia que não toma banho Eu acho que eu vou ter que tirar um dia de beleza pra Cristal, hein? O que vocês acham? Mas o dia hoje é sobre a Cristal E o que a gente vai estar fazendo com ela hoje? Vocês podem ver que ela tá de arreio, né? Já tá quase domada, quase pronta Falta só agora terminar os repasses Ó, o bichinho já tá quebradinho, ó Tá boa, hein? Gente do céu Vamos ver pro outro lado Ó, Cristal, ó Olha, gente, quebradinha E quem tá domando a Cristal, claro que é eu Então, hoje eu quero fazer um teste com ela Os bois tá lá embaixo O Nelor pintado Eu já vou buscar ele Porque nós já começou a doma nele Já tá com tudo Hoje vai ser o primeiro dia Hoje eu vou fechar ele, né? E depois Eu vou pôr o cabreço nele Vocês vão acompanhando aí devagarzinho E eu quero ver se a Cristal vai dar conta de fechar os bois Hoje o desafio é da Cristal O que vocês acham? Será que ela vai conseguir? Sim ou não? Então comenta aí e bora pro vídeo Cristal, deixa eu te falar, minha filha Bora acordar Senão você não fecha aquele boi bravo não, hein? Vamos ver? Gente, a Evelyn tá lá na cidade Eu acho que eu vou chamar a Evelyn aqui pra andar na Cristal O que vocês acham, hein? A Evelyn e minha namorada, hein? Imagina, será que elas vão dar conta? Então, bora pôr a Cristal pra andar E pôr ela pra trabalhar Bora, Cristal Você tá pronto, via? É, pela cara dela não tá não, viu? Olha o desanime dela Preguiça 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 Mas bora trabalhar Cristal vai de preguiça Um dólar se já Eu vou montar aqui já Ó Se prepara Que agora eu vou montar E bora pro vídeo Ó Pra montar numa ego brava Primeira coisa Você pega o cabreço E passa num pau E amarra bem amarrado Mas já que a Cristal é mansa E quem tá domando é eu Não precisa de fazer nada disso Porque eu tô domando E estou confiando no meu animal Ó Eu passo o cabreço Primeira coisa Eu pego o estrivo Deu um traço Um esticado nele Pra ver se ela não assusta Coloca o pé no estrivo E ó Vou falando com ela Ou Segura na rédea bem firme Se ela pular Eu tô bem seguro E nada vai me derrubar Essa é minha narração Pra montar numa égua chucra E Quando você tiver pronto Você fala com a égua Que só faz assim Ó Ou 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 E fala com a égua Que ela nem vai arredar do lugar Pronto Já mostrei como que monta E agora é só andar E bora pro vídeo Ó Quebradinha gente Ó Graças a Deus Primeira égua que eu domo Primeiro animal que eu domo Que vai ficar top de linha Viu Primeiro não né Eu acho que eu já domei uns 3 cavalos O CBT foi o Tonzei O Canarim também Mas quem mexia direto era eu É bom que eu tenho paciência Esse trem fica bom Olha Bora gente Preparado Cabrinha já Certo Bora tocar e bora ver Ela andar Aí gente Vamos ver se ela para Vamos ver se ela para Ó Eu já tô no abridão É gente Já tô mexendo com ela no abridão Só não posso fazer muita força nele Ou Parou Parou Eu dou um carinho na égua gente E espera um pouquinho Coço o nariz Que até coçando E agora Bora quebrar ela pro lado Porque ela é mais dura Pro lado de cá Eu puxo e cutuco Ó Igual o boi Olha Pronto Quer ver que égua fica ruim Desse jeito Agora eu vou parar de novo Ó Ó Ó Aí gente Que maravilha Que maravilha Bora lá pros bois Será que não vai dar Com tocar os bois Sei não Bora lá Ó moçada Eu tô aqui né Já descendo com a cristal Caminho da roça E eu falar pra vocês O boi tá lá No brejo O boi tá no brejo Olha lá Falei Tá lá no brejo mesmo Olha lá Vai ter que entrar no brejo Com a cristal Ó gente Perigoso é atolar lá E gente deixa eu falar pra vocês A cristal tá meio dura de boca Ela tá meia Meia ruim pra virar Mas deixa eu falar Cavalo pra domar É igual criança eu falo Criança pra falar uma palavra A gente tem que ensinar Letra por letra Pra depois a criança Falar uma palavra E Cavalo também A gente tem que ensinar Letra por letra Pra depois Fazer tudo certinho Direitinho Então Bora ensinar ela com calma Que ela vai aprender E vai ficar boa hein Achei que ela tava cagando Mas não tá não Acho o Nelor pintado Tá de lá ou de cá hein Tá dando nem pra ver Mas os bichos Tá tudo no brejo Gente Difícil hein Qualquer cunha vai Só apoiar eles Nem sei Olha ele lá Tá lá embaixo Vou lá mostrar ele pra vocês Aí moçada Ó Tá aqui o mini boi O mini boi tá de cá E o Nelor pintado Tá de lá Fuscão preto E o problema Tá faltando o pretinho hein O filho de onça preta Cadê ele hein gente Tá faltando o filho de onça preta Que é o pretão Pulador E o Nelor pintado de preto Eles devem estar por aí Não é possível Vamos lá no Nelor pintado Eu acho que não dá Eu acho que não dá pra entrar por aqui Viu gente Esse aqui gente É o mini boi O mini boi não pôs o nome nele Eu acho que é Pokémon 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 eu acho né Eu acho que foi Pokémon mesmo Quem põe o nome nele foi o Zé Neto Vocês lembram o nome dele? Nem lembro O Zé Neto falou no vídeo passado Nossa só um arame aqui gente Arame de choque Ó Tem que tirar isso aqui ó Vou enganchar o pé aqui ó Pra ele gostar Nossa o tamanho dele Na volta lembrar de tirar hein Bora lá Ver os bois de perto Aí gente A PP tá aberta ó Deixei aberta pros bois comerem O capim Vamos lá ver o Nelor pintado Aqui gente Eu tô aqui ó Aqui é o lugarzinho lá ó É bem na onde que a nossa mini vaca morreu A mini vaca da minha mãe A boneca Aí morreu bem ali assim É triste né Mas fazer o que né Vocês lembram dela né Eu fiz dela Fiz vídeo dela morta Mas a gente perde só quem tem né Ó Aí os bois tá tudo aqui ó O mini boi tá aqui Não sei o que que ele tá fazendo de cá não Deve ficar de cá comendo capim verde não Fica de lá o bobão Aí o capim aqui tá bom ó gente ó E pra baixo Lá é quase meio alquer de capim Por isso que os bois ficam aqui Aí ó Fuscão preto Aí é minha cabeça Aí é minha cabeça Ó Fuscão preto Pó brema E o Nelor pintado aí ó Tá aqui ó Né Nelorão O bicho tá bonito hein gente Foi Tá faltando dois bois gente Tá faltando Filho de onça preta Não tá aqui não hein Tem que caçar ele Vou caçar ele aqui agora O bicho tá bonito hein Olha É A cristal tá boa gente Graças a Deus Tá andando de boa Ó Dá uma corridinha nela Aqui nela pra vocês verem ó Ó Ixi aqui tem arame Vou correr não Não vou correr Senão vou acabar Ó Tão de arame Acabar caindo É moça Tô aqui andando a cristal E eu queria mandar o Nelor pintado pra lá Mas eu não vou poder Porque Eu não tô achando o bezerro preto E nem o Nelor pintado de preto E Eu não queria mandar os bois sem eles Porque senão eles vão ficar perdidos aí no brejo Que eles é acostumado aí junto né Aô Carretona Nha Então acho que eu vou ter que esperar viu Esperar aí subir Vou só olhar eles mesmo Igual nós olhou agora E Deixar eles quietinho né Porque senão vai fazer bagunça Vamos ver se eles chegam ali Olha lá Eles nem subiu ainda ó É Certo eles tá comendo lá embaixo Não dá nem pra olhar Porque nesse mato grande aí Cara vê como que acha Olha gente O capim aqui hein Secou mesmo hein A vassoura tá vindo Agora tem que matar ela Agora nem os outros bois tá ali ó gente Vamos subir até lá em cima Vai ver se vocês acham eles né E a cristal tá no doze Agora eu vou dar um carreirão nela Vamos gritar aqui Ver se vocês vêm Vem boi Vem Vem Olha lá tem o mato Balançando lá no No brejo Ah não Parando pra cagar Meu Deus Olha aí Deus em livro Olha lá eles lá gente Tá tudo ali ó Graças a Deus Olha lá quem apareceu Foi dar um gritinho Vem Bora Olha lá gente Tudo ali ó Agora dá pra levar eles Vamos levar eles agora Moçada Bora Subir Vamos Olha lá eles Tudo ali gente Acho que eu vou deixar eles quietinhos Vou nem levar eles agora não Deixei eles descansando Nós já oiamos A cristal já andou no meio do mato A gente vai trabalhando devagarzinho Olha lá Olha os bois gente Graças a Deus eles estão aí né Olha a cristal chegou a suar já E é bom gente Não forçar ela muito Porque Novinha demais né Se não cansa ela E ela vai Como que é que fala Quando vai cansando os animais É Uma coisa assim Não pode cansar na primeira doma não Porque Depois fica Parece enjoado Sei lá Mas tá tudo aí ó gente Um do Ó Nelor pintar de preto Nelor pintar de vermelho Fuscão preto Problema Filho de onça preta Nelor pintar de preto Já tem nome O nome dele é Gente que cabeça ruim É a minha É Agora eu esqueci o nome dele Esqueci o nome dele Mas todos ali tem nome Só o Nelor pintado de vermelho Que tá sem nome hein Nós tem que pôr o nome nele hein gente Já vamos ajudar nesse vídeo aí Eu já vou subir correndo a cristal Pra ver se ela dá conta de trotear agora Bora Vai jantando que ela tá boa pra virar ó Minha vaquinha tá mojando A vaquinha minha mãe né A outra também Agora é esperar elas parir né Vamos correr com a cristal Ver se ela dá conta Bora Olha gente Olha que aguinha que tá boa Vamos 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 Olha as carneiradas Bora Olha correndo gente Aqui corre hein Ó Aqui tá correndo muito Ó Ó Vamos ver se ela para Vamos ver se ela deixa poeira Ou 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 Ó nobridão gente Brigou um pouquinho mas parou hein Graças a Deus É isso que eu queria Bora Na boa mesmo Tem jeito não Sabe aí ou na dama Então galera Bora chegar ali em casa agora Soltar a cristal E esse aí foi o vídeo Quem gostou Deixe o dedo do like Que eu ia fechar o melhor pintado Mas eu não vou fechar muito Porque Pra não judiar da cristal Porque escorre muito E vai ter que correr a traideza Então bora deixar pro próximo vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Quem gostou Deixe o dedo do like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo